O Rafa faz uma só quando está em casa a descansar Ele gosta do palco, das luzes, do seu piano tocar Ele é um cão inteligente, toca muito bem Amigo do ambiente, como ninguém Tem quatro patas para caminhar Mas só usa duas para tocar Rafa, 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 oh supercão Rafa, Rafa, ajudou a tocar esta canção Rafa, 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 oh supercão Rafa, Rafa, ajudou a tocar esta canção E agora vamos todos dançar a dança do Rafa Vamos todos levantar as mãos Para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo E agora vamos todos ladrar Rafa, 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 supercão Rafa, 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 ajudou a tocar esta canção M-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Erra, erra Erra, erra Erra, erra Erra, erra Erra Pela rua fora que ria a fistança Saltam os palhaços em farta dança Rufam os tandores, fazem tiroetas Dão saltos mortais a tocar fornetas Pela rua fora que ria a fistança Saltam os palhaços em farta dança Rufam os tandores, fazem tiroetas Dão saltos mortais a tocar fornetas Saltam os palhaços em farta dança 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 Saltam os palhaços em parte a dança Pela rua fora que realfim-se dança Saltam os palhaços em parte a dança Rufam os tandores, fazem piruetas Dão saltos mortais a tocar cornetas Pela rua fora, que reafes dança Saltam os palhaços em farta dança Rufam os tandores, fazem piruetas Dão saltos mortais a tocar cornetas Ah-ah-ah-ah-ah-ah Saltam os palhaços em farta dança Salta o espagno, se você forte 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 dança Papagaio Louros e Bico Dourado Leva-me esta carta ao meu namorado Ele não é frate, nem homem pesado É rapaz solteiro, lindo como um cravo Papagaio Louros e Bico Dourado Leva-me esta carta para o outro lado Para o outro lado, para outra margem Papagaio Louros e Bico Dourado Leva-me esta carta ao meu namorado Leva-me esta carta ao meu namorado Tchau, tchau.